Música Sem frequência não ganha certificado, controle rigoroso na entrada, auditório lotado. Antes de começar, um pouco de descontração. Música A ideia é fazer com que a gente perceba que a gente está no mesmo barco, independente das particularidades, os lugares de cada uma das pessoas aqui. A ideia é perceber que a gente veio para fazer uma troca e que isso é o mais importante. O clima fica mais leve e vão surgindo as histórias. É uma relaxada e faz a gente refletir sobre a nossa prática, que não é só contar uma história, é viver, é deixar sair de dentro para fora. É viver, viver. Todos ali estão vivendo esse momento, todos nós estamos vivendo esse momento. As palestras sobre a avaliação da educação básica, os indicadores sociais e a garantia do acesso, permanência, aprendizagem e conclusão da educação básica tiveram espaço para debate. Durante a abertura do 14º Fórum Nacional da Undime, os 26 estados foram representados. Além de delegações, estiveram presentes todos os parceiros. Entre eles, o secretário da Mata de São João, secretário estadual da Bahia, representantes do Concede, Unicef, Unesco, OEI e das fundações SM, Itaú, Volkswagen e Instituto Natura. Os principais desafios da educação brasileira foram debatidos por mais de três horas. A questão mais polêmica foi destacada pela presidente nacional da Undime. 10% do PIB para a educação, o investimento em educação pública, principalmente isso, todo o investimento na educação pública, e a formação do dirigente para garantir a ele a segurança e tudo o que ele precisa para fazer uma boa gestão. O projeto que nós mandamos para o Congresso é 100% dos ROES de concessão e partilha e 50% dos rendimentos do Fundo Social para financiar o PNE até que as suas metas sejam alcançadas. Não só esse PNE dos próximos 10 anos, os PNEs que forem necessários. Então é uma política de longo prazo, de médio e longo prazo. Na questão dos ROES é uma disputa duríssima, porque é uma disputa para valer. A educação brasileira tem que entender que essa é a disputa mais importante. É isso que vai assegurar mais recursos para a educação. Do meu ponto de vista é mais estratégico e mais difícil essa disputa do que vincular o PIB, porque vincular o PIB é uma votação que se não tiver no orçamento não vai acontecer. Música Música Legenda Adriana Zanotto